Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais, o vídeo vai ser a tocar bateria, olhai, pronto, o jogo, vá, o vídeo vai ser que eu vou tocar e vocês e depois vão comentar o que acharam do que toquei, vai ser 3 rodadas a um juiz, vai fazer 0 a 10, que é o camera man e também vai pontuar 0 a 10, como eu toquei, o vídeo vai ser este e quando eu vou responder, eu vou pegar na camera e vai responder, bora lá para o vídeo Estas prontas, vixi? Tchau Tchau Eu vou começar, a primeira rovada está feita e agora vou pegar na camera e o juiz vai dizer qual é a nota. Juiz, qual é a nota de 0 a 10? 10 Pronto, é a nota de sessão de juiz, eu não disse nada e vamos lá. Pasquinha rovada Tchau 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 Olá pessoal, esta foi a segunda rovada e vamos ver a nota dos juiz. A nota dos juiz vai ser 10. Uau, está a ser tudo 10? É só para me agradar, tem que ser sincero. Vamos lá para a terceira rodada. E pessoal, vocês também podem, se quiserem, podem também dizer a primeira rodada quanto valeu, a segunda rodada também quanto valeu e a terceira também. Nos comentários Nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho. Tchau 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 É uma nota mais ou menos, nove e meio para dez. E vamos para a quarta e última rodada. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Esta foi a quarta e última rodada e agora vou dizer 0 a 15. E vai ser 0 a 15 pessoal. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.